Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio Gamer e bom gente, tô trazendo mais um vídeo. Então né gente, o que que vai acontecer no vídeo de hoje? Então, tá chegando um novo evento de um cantor, né, de um cantor aqui no Roblox? Sim gente, então né? Então, vocês lembram que lançou o evento da AvaMax? Eu acho que vocês lembram, né gente? E tomara que esse outro evento não seja bosta, né gente? Porque o evento da AvaMax foi muito bosta, né gente? E, sinceramente, eu não gostei do evento da AvaMax porque teve que pagar Robux. Então agora vai ter evento de outro cantor e espero que seja melhor do que o próprio evento da AvaMax porque eu odiei o evento da AvaMax. Se você odiou o evento da AvaMax, deixa o like e se inscreve. Porque, mano, eu odiei muito o evento da AvaMax. Então, ainda bem que esse evento já acabou e, mano, ficou 200 mil pessoas no jogo pra nada, mano. Eu acho que tava até mais do que o Adopt Me, né? O Adopt Me tava com uns 100 mil nesse dia, né? Então, né gente? Então, eu acho que esse evento vai ser melhor, mas se não fosse de Robux e a gente não gastasse o nosso tempo, né? Se não for um dos mesmos criadores, né? Que foi o Roblox que você criou. Se esse evento... Esse evento com certeza vai ser do Roblox, né gente? Mas os itens não poderiam ser de Robux. A gente esperava pelos itens não serem de Robux e acabou sendo, né gente? Então, eu não gosto disso, né? Porque os itens são sempre de Robux, né gente? Então, né? Então, esse evento desse cantor vai chegar. Espero que seja bem melhor do que o próprio evento da própria AvaMax. Porque o evento da AvaMax eu odiei, mano. A gente só espera... Tem gente que fica lá esperando uma hora pra ver uma mulher cantando, mano. Isso é muito chato. Tomara que não aconteça nada, né? Com esse cantor também, né gente? Então, né gente? Foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Foi isso daí, tá gente? Foi esse daí o vídeo. Então, só tô avisando aqui pra vocês, tá gente? Por causa que esse evento aí vai estar chegando. Espero que seja bem melhor do que o próprio evento da AvaMax. Porque sério, o evento da AvaMax foi o pior até agora. Então, galera. Tchau pra vocês e fui! Tchau! 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 Tchau.